No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, o vídeo vai ser um pouco mais curto hoje A informação para vocês, Grêmio deve estar anunciando um reforço ainda hoje Com a chegada de Thiago Nunes, o Grêmio já vê aí um bom avanço com o jogador para ser anunciado Eu vou falar sobre isso aqui para vocês Sobre a situação de Jean-Pierre, foi confirmado o clube e a proposta que foi feita pelo jogador para deixar o Grêmio E também galera, sobre a seleção brasileira de futebol Foram sorteados aí os grupos para o futebol masculino nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 Que vão ser disputados ainda este ano Então os grupos ficaram assim Grupo A, Japão, México, África do Sul e França Grupo B, Coreia do Sul, Honduras, Nova Zelândia e Romênia Grupo C, Argentina, Espanha, Egito e Austrália E Grupo D, Pasmem, Brasil, Alemanha Costa do Marfim e Arábia Saudita Exatamente galera A Alemanha vai se reencontrar com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio de 2020 A competição vai ocorrer no dia 21 de julho até o dia 7 de agosto O Brasil vai estrear no dia 22 contra a Alemanha E a seleção enfrenta a Costa do Marfim no dia 25 E fecha aí a fase de grupos no dia 28 diante a Arábia Saudita Virgulizada sobre a contratação do Grêmio O Grêmio deve estar anunciando hoje Segundo informações vinda direto lá do Wagner Martins e César Cidade Dias Que o Grêmio está muito próximo de Nicão Nicão de 28 anos, jogador do Atlético Paranaense Foi muito importante aí no título da Copa do Brasil em 2019 No time comandado pelo Thiago Nunes E galera O Nicão é aquele jogador Ele joga de ponta, joga de meio atacante Ele é o jogador mais de ponta né Tem muita habilidade A gente já viu muito bem ele jogando A gente gosta do jogador E tem muita gente que eu já vi Que ficou sabendo dessa informação Que até chegou a criticar Por quê? Porque o Grêmio fala em Douglas Costa Fala em Roger Guedes Fala em mil jogadores de níveis mundiais E aí traz Nicão Mas galera Eu trouxe essa informação aqui pra vocês Vocês lembram né? Eu trouxe a informação pra vocês Acho que foi ontem Ou antes de ontem Que o Grêmio não vai mais trazer Muitos jogadores de níveis mundial Se trouxer vai ser um só Porque cara Caiu da Libertadores Perdeu o Renato Bartalupi Que já era uma ponte aí Para alguns acertos Então É obviamente que vai cair o nível dos jogadores também Se vier algum jogador de nível mundial Pode vir Mas não vai ser tantos Como antes Haviam falado né Teria o Super Grêmio e tudo mais Então Nicão é o primeiro reforço Que pode estar sendo anunciado ainda hoje Tem um reforço Que vai ser anunciado hoje E o Nicão é um nome Mas não é 100% certo Que seja ele o anunciado hoje Ele é um jogador que está sendo negociado E o Romildo disse que A informação que foi passada né Pro pessoal da Band ali Que tem um jogador que pode ser anunciado ainda hoje Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer né galera Outra coisa Sobre o GMPR O clube da MLS Que está interessado no GPR É o Vancouver Whitecaps Do Canadá Este é o jogador aí Que fez a proposta Pelo GMPR No valor aí Convertido em reais De 50,1 milhões De reais A proposta está na mesa Não foi dado ainda Não foi batido martelo Nem nada Mas segundo o Romildo Ele gostaria de receber mais Pelo jogador Vamos aguardar para ver o que vai acontecer No desenrolar dessa Negociação Eu acredito que não vai ser vendido Tá gurizada Até porque GMPR voltou a jogar melhor Voltou a se posicionar melhor em jogo A demonstrar vontade e disciplina dentro de campo E o Thiago Nunes É um treinador que gosta muito de GMPR Se conhece Então eu acredito que vai ser uma peça fundamental Para o Grêmio Então Minha opinião De tudo que eu já busquei GMPR não deve estar saindo A não ser que venha uma proposta Muito Muito Irrecusável De verdade Beleza? As informações foram essas Falei que o vídeo ia ser um pouco mais curto agora Em breve trago mais informações aí para vocês Mais vídeos também Um forte abraço Até o próximo Valeu Fui E aí E aí E aí